Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui, pelas mídias do nosso Muito Boa Tarde, eu quero parabenizar o vereador Meira pela fala dele aqui na tribuna e eu vou seguir de onde ele parou. Por falar em zoneamento, os senhores estão lembrados que em novembro do ano passado, na tentativa de não comprometer os trabalhos dos empreendedores que estavam instalados na zona rural do município de Bauru, em especial a Fazenda Jaguaci, nós apresentamos um projeto de lei, incluindo no Alvará Provisório, também os empreendimentos que estavam na área rural, mais especificamente naquela região ali, que está, inclusive, no mapa da ampliação do perímetro urbano, no sentido da água parada. Enfim, aquele projeto não prosperou e foi colocada, então, a regularização daqueles empreendimentos na lei que estabelece normas para o uso e ocupação do solo na zona rural do município, que naquela época estava em discussão. A Secretaria de Agricultura estava fazendo as audiências públicas e tudo mais. Enfim, a lei é de 20 de junho de 2018 e não está regulamentada. Nós vamos fazer aniversário, gente. Nós vamos fazer aniversário. Não é possível desse jeito. Nós estamos falando de desenvolvimento. O vereador Armeira acabou de falar de uma situação aqui que, lógico, tem que ser resolvida com velocidade. Não pode ser isso. Nós vamos fazer dois anos de governo. Essa lei de zoneamento estava naquele cronograma que nós pedimos. Podia até ter começado por ela, porque eu acho que ela é a mais fácil, inclusive, e talvez a mais importante para várias questões. É a revitalização do centro da cidade. Envolve tantas outras dimensões que talvez pudesse até ter começado por ela. Mas, gente, como é? Faz três meses. Não foi regulamentada a lei, gente. Não tinha lei. Espera a lei. Faz a lei. Aprova a lei. Vamos regulamentar. Não regulamenta. Eu não sei. Nesse ritmo aí, eu não sei onde nós vamos chegar, não. Não sei onde nós vamos chegar. Eu acho que é bom repensar algumas coisas e acelerar o passo aí. A cidade está sofrendo. E, ainda com esse sofrimento, eu, mais uma vez, quero parabenizar aqui o vereador Natalino da Silva e a vereadora Yasmin, que levantaram todo o questionamento sobre os problemas dos marginais. A semana passada, eu participei, eu, vereador Paulo Leite também, vereador Coxa, de uma reunião importante, que foi a reunião que tratou, na verdade, do setor 1 das obras. O setor 1, vereadora Thelma, vereador Meira, vereador Segala, é aquele setor onde nós moramos. Então, pega lá a Vila Aviação, é aquelas obras do Trevo da ENI. E, nesta audiência, é engraçado que, como não tem solução para os problemas que são apresentados, volta de novo aquela situação de vender que, posteriormente, nós vamos passar o chapéu lá nos deputados para ver se eles encaminham alguma benfeitoria para as ruas, que sofreram aí alguma intervenção que prejudicou a mobilidade nas regiões. Em especial, eu falo daquela região. A TV Câmara nos acompanhou e eu gostaria de exibir a matéria que foi feita para deixar bem elucidado aquilo que está sendo vivido pelos empresários daquela região e por todos, na verdade, que participaram da região e colaboraram. Então, TV Câmara, por favor. As obras para a reforma das marginais da rodovia Marechal Rondon seguem trazendo polêmica para os bauruenses. O trabalho é grande. Serão mais de 22 quilômetros de pistas marginais implantadas e instalação de viadutos, que vão aumentar a capacidade de deslocamento de veículos e beneficiar mais de um milhão de pessoas. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Planejamento, com o apoio da Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em Durbe, promoveu uma reunião com empresários e moradores no entorno da obra para debater os transtornos que os trabalhos realizados pela concessionária Via Rondon têm causado no dia a dia dessas pessoas. A primeira reunião foi agendada com moradores e empresários do chamado Trecho 1, localizado entre o Trevo da ENI e a Avenida Nações Unidas. A vereadora Chiara Ranieri participou do encontro na Prefeitura e se mostrou preocupada com reclamações como as do empresário Celso Silva, que mantém sua empresa no bairro Santos Dumont, próximo à Via de Acesso do Trevo da ENI. O problema principal que nós temos ali são o fechamento de muitas ruas. Como o número, no meu entender, é exagerado, eles estão comprometendo a nossa locomoção. Eu tenho pretensões de empreender ali alguma coisa e as ruas estão sendo fechadas. À medida que eles fecham as ruas, nós ficamos totalmente sem acesso. Então, essa é a nossa luta aqui agora para que libere, ao menos parcialmente. E também nós precisamos de um projeto viário atrás disso, porque nós tínhamos uma rua que, por tudo que nós acessávamos, que era a rua de mão dupla. Hoje ela vai se tornar uma rua de mão única e você vai e não tem como retornar. Então, nós temos um problema hoje seríssimo em torno de mobilidade ali. O bairro, nós estamos aguardando há muitos anos diversas coisas. Veio agora a parte de esgoto. Mas cada momento que você pensa que você poderá utilizar a área, surge um problema novo e obstrui tudo outra vez, né? Agora eu entendo que se você tem uma, por concessão, se isso é um contrato que foi feito há não sei quantos anos atrás e eles têm que dar uma solução, eu acho que não é solucionar um problema deles e deixar a gente na mão lá com, se você se vire agora. Quer dizer, fecha os meus acessos, eu até brinquei, compro um helicóptero. Porque não tem muito sentido. Eu acho que isso daí, eles deveriam ter preparado um projeto viário para resolver o problema das pessoas que eles estavam obstruindo a passar. Se você fecha uma alternativa sua, ele tem que dar outra. Eu entendo que é assim, seja do município, seja do estado, seja de quem for, né? Celso também criticou a falta de comunicação entre os responsáveis pela reforma das marginais, a prefeitura de Bauru e os empresários e moradores das regiões afetadas pela obra. Então, eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Eu não recebi, perguntei para a pessoa que estava sentada ao meu lado, que são dos condomínios, e ali são muita gente. Eu falei, vocês foram comunicados? Eles falaram, nós não ficamos nem sabendo. Quer dizer, a surpresa foi quando começou realmente nós encontrarmos o destaque. Porque até o momento que a obra começou, a gente não tinha nem essa percepção de todo o impacto que eles nos criariam. A gente veio tomar quando eles apresentaram. Então, nós tomamos conhecimento disso daí há poucos meses para cá, onde a gente entrou nessa luta para tentar reverter. Nesta semana, a prefeitura de Bauru promoverá mais reuniões para ouvir sugestões de como minimizar o problema durante os trabalhos da concessionária. Entre os principais pedidos dos empresários e moradores do entorno da rodovia estão a abertura de novas entradas para os bairros e novas saídas para a marginal, o asfaltamento de ruas e urbanização de trechos de regiões próximas às obras, mais sinalização para os motoristas, novas ligações entre os bairros e um cronograma com o tempo de duração das etapas do trabalho. Todos os pedidos serão levados para a concessionária. Mas não existe uma garantia nem da prefeitura, nem da Via Rondon, de que essas obras temporárias sejam incorporadas à reforma. Enquanto isso, os empresários tentam superar mais este obstáculo em seu dia a dia. Já existe algum empresário, alguma empresa que informou a secretaria de forma oficial que acabou fechando as portas por conta desses problemas com as obras? Olha, para dizer para você, se existe, não temos esse oficial. O que nós percebemos no decorrer dos contatos com ele no início do processo e que tem muitas empresas que devido ao momento econômico, à situação financeira do nosso país, diante da economia, está passando por dificuldades. Então, nós estamos unindo o útil ao agradável. Antes que isso ocorra, que aconteça isso, nós não temos oficialmente isso, então nós estamos aí tentando trazer junto aos empresários e aos demais que estão aí no entorno para trazer soluções para que isso não venha a acontecer. Pois bem, é isso que nós temos. Não existe responsável pelas obras que estão dentro dos bairros que margeiam as marginais. Então, infelizmente, nós não temos amparo legal nenhum e aqui eu faço um apelo a todos dos senhores vereadores que a gente descubra o que existe de amparo legal em outros municípios, porque aqui em Bauru nós não temos. É como se entrasse alguém na nossa casa, trouxesse algumas soluções e vários problemas, as soluções serão, lógico, evidentemente, bem-vindas, mas os problemas ficarão aqui. E os problemas que ficarão não são assumidos como responsabilidade nem de quem veio fazer a obra, nem da prefeitura e sabe para quem sombra? Para a gente ir buscar dinheiro depois com aqueles que a gente tiver contato, que nós sabemos que isso não é a forma adequada de se fazer. Então, nós temos que encontrar uma legislação que ampare quando esse tipo de obra venha para a nossa cidade. Obrigada.